Olá, boa noite. Acompanhe como foram os negócios desta quarta-feira. Os contratos de juros futuros tiveram direções opostas. Os de curto prazo caíram e os de longo prazo avançaram. Hoje o Comitê de Política Monetária decide a nova taxa de juros do Brasil. A maioria das apostas é de um corte de 0,75 ponto percentual, o que levaria a Selic para 9,5%, o que deixaria a taxa pela primeira vez na história na casa de um dígito. No câmbio, o dólar operou instável à espera da reunião do Copom. Os investidores passaram a apostar em corte mais lento da Selic, o que deve abrir espaço para mais investimento no setor produtivo brasileiro. Nas commodities, o petróleo subiu novamente. Os preços foram diretamente influenciados pela queda das reservas dos Estados Unidos. No mercado agrícola, a soja caiu. O grão teve movimento contrário às expectativas. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos previu a maior queda dos estoques de soja dos últimos 32 anos devido principalmente à baixa da produção na América do Sul. No mercado de valores, a Bolsa Brasileira subiu. A expectativa da reunião do Copom junto com a realização de lucro fez a Bolsa Paulista ter um dia bastante instável. Já nos Estados Unidos, o dia foi de queda. O leilão decepcionante de papéis do Tesouro e a alta do petróleo intensificaram os receios de aumento da taxa de juros e da aceleração da inflação que ameaçam a recuperação econômica do país. E na Argentina, o índice imerval da Bolsa de Buenos Aires subiu 0,81%. E na sexta-feira voltamos com mais notícias. Boa noite!